E um tombamento de caminhão foi registrado em Varginha. O SAMU foi acionado para resgatar o motorista. O veículo foi parar em um terreno. Vamos entender essa história. Roda o VT. Veja onde foi parar o caminhão. O acidente aconteceu na região do bairro Buganville, em Varginha, nesta sexta-feira. Olha lá o caminhão. Um pós-tio foi atingido e o caminhão acabou tombando. Veja a destruição que ficou no local. Segundo moradores, a suspeita é que o veículo tenha perdido os freios. O motorista foi resgatado.